Na minha boca trago ainda o gosto do beijo dela Acelera as batidas, tem o dom de provocar Ela é dona da pista, não divide com ninguém Chama a atenção das amigas quando começa a rebolar Hoje eu me arrumei todo só pra ela Corpo desejando saudade dela Eu toco na viola, penso nela Quando vira a esquina e encontro ela Não tem jeito não querer saudade de você Eu toco na viola, penso nela Quando vira a esquina e encontro ela Não tem jeito não querer saudade de você Vem me ver Na minha boca trago ainda o gosto do beijo dela Acelera as batidas, tem o dom de provocar Ela é dona da pista, não divide com ninguém Chama a atenção das amigas quando começa a rebolar Hoje eu me arrumei todo só pra ela Corpo desejando saudade de você Toco na viola, penso nela Quando vira a esquina e encontro ela Tem jeito não querer saudade de você Toco na viola, penso nela Quando vira a esquina e encontro ela Tem jeito não querer saudade de você Eu toco na viola, penso nela Eu toco na viola, penso nela Quando vira a esquina e encontro ela Tem jeito não querer saudade de você Toco na viola, penso nela Eu penso nela Quando vira a esquina e encontro ela Tem jeito não querer saudade de você Vem me ver Eu toco na viola, penso nela